Olá pessoal, eu sou o Drex, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator e para os mais atentos estamos também de volta a Portugal, temos aqui a tour de EVAL Portugal 2024 ou uma tour da EVAL Portugal de 2024, saíram esta semana as tours da EVAL Portugal e vocês já sabem porque é que eu vou na EVAL, vocês perguntam às vezes, eu adoro as tours, foram apresentadas este fim de semana temos como sempre as tours habituais aqui da EVAL Portugal, muito obrigado à comunidade da EVAL Portugal que é sempre excelente temos a tour da TAP que é o voo que vamos fazer hoje, TAP Narrowbody, podemos voar da série A320 ou da Embraer que é sempre porreira e também da A230 pelos vistos, olha que espetáculo temos a tour aqui Visita Açores, que também dá com aviões turboprop lá pelos Açores vai ser porreira com certeza Business Jet, que eu provo o que eu faça, enfim, estou só a pagar aqui nas principais que eu tenho mais atenção Tour da EasyJet, apesar que a tour da EasyJet se calhar não vou fazer este semestre porque acho que já tenho da A320, já tenho a da TAP e é quase tudo voos de faro e da madeira e eu se calhar preferia voos aqui mais centrais, que são mais curtos Tour de cargo, Longall, Ryanair, vou fazer a Ryanair e temos outras também a de cargo talvez faça, eu acho que vou fazer a da Ryanair, pelo menos a da Business e a da TAP que estou a fazer neste momento, TAP, porque por falar nisso em TAP estamos na terceira perna da tour da TAP neste momento isto é Business Jet, enganei-me estamos na terceira perna da tour da TAP, vamos voar de Lisboa, Humberto Delgado para Madrid, para Arras, um voo curtíssimo, nenhuma hora é de voo estamos no Phoenix A320, deixem-se ficar por aí, temos aqui uma tarde belíssima aqui no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, eu já preparei o avião na verdade já estou um bocadinho atrasado, não se entendem que eu devia ter partido para aí, há uma meia hora atrás, mas surgiram aqui umas coisas para fazer então estou a tratar disso, ora bem, temos, vamos então, olha, tenho que preparar o avião eu não tinha acabado de preparar tudo, mas já preparei a maioria das coisas para vocês, também para não estarem aqui a ver-me aqui a desligar e ligar botões e não sei o que é assim, é só a parte principal, vamos lá então fazer o flight in it eu já coloquei no electronic flight bag o meu plano de voo tá, hoje vamos para Madrid, vamos só aceitar aqui as mensagens agora, init request vamos colocar aqui o vento tá, perfeito e agora, vamos pôr aqui o nosso plano de voo, ou melhor, começar aqui a preparar aqui então o nosso o nosso voo, ora bem, hoje fomos o Air Portugal 4, 5, Yankee, Juliet portanto TAP, 4, 5, Yankee, Juliet tá, o nosso cost index hoje é de 6, flight level 3, 2, 0, nível par, vamos lá para, ligeiramente para norte portanto, teremos 3, 2, 0 aqui, 6 cost index, tá zero fuel weight hoje, vamos lá ver o que é que a gente tem para aqui hoje temos muito tráfego, algum tráfego aqui em Lisboa ops, enganei-me, não é ali, é aqui hoje temos 59.9, 31.1 59.9, 31.1 hoje o avião está muito leve oi, enganei-me obviamente está no seu fio, posso enterrar 59.9, 31.1 tá, e temos de combustível hoje, 5.0, 6.0 arredondado portanto, o avião hoje está bem, bem vazio master switch start Apple bleed ora bem, hoje vamos partir da pista 02 aqui em Lisboa temos vento do quadrante leste a gente já vai olhar para o vento vamos olhar primeiro para o nosso plano de voo novamente verificamos qual é que é a nossa partida aqui em Lisboa tudo a falar por texto hoje e de dia de 5 de novembro pista 02 e de dia de 5 de novembro tá e vamos chegar a previsão aterrana ILS Zulu da pista 32 da esquerda com vento a favor mas a pista a configuração preferencial é sempre de sul para norte e vamos aterrana Toledo 3 Charlie não é, exatamente Toledo 3 Charlie com transição deixa-me só confirmar aqui no Navigraf transição FAFEC está ali portanto, se olharmos aqui para o nosso plano de voo aqui com muita atenção vamos olhar aqui temos então saída curva logo à direita depois e depois sempre em frente e depois aterrana Toledo tudo ok Toledo 3 Charlie pronto, nível voo de 320 já está ali configurado está tudo em ordem ora bem, vamos lá aqui aos fixos começar aqui pela então aqui por verde Lisboa eu sei de cor mas a gente gosta sempre de ir lá dar uma vista de olhos ora bem é o VOR de Lisboa 117 297 e como eles são 180 graus um do outro eu posso pôr os dois porque não tem problema é exatamente o que diz ali 297 255 e vamos agora para Madrid ver como é que é aquilo que a Madrid não sei de cor Lisboa, sei é lá alguém aí que foi deixa-me pôr mais debaixo aqui o Unicom que eu já vi que está aqui o pessoal a falar alto ora bem em Madrid temos tarde temos aqui então a nossa aproximação o fixo é aeroporto 10 mil pés portanto, muito fácil aqui as espanhóis aqui facilitaram a vida agora 25 milhas está perfeito vamos agora desligar aqui external power porque já temos a APU ligada vamos calcular a nossa performance com previsão de partida de novembro 2 já vamos não sei porquê mas vocês já sabem já fizemos isto muitas vezes mas ainda assim vamos prever aqui partida de novembro 2 é tempo poupamos sempre ali um bocadinho de tempo 150 150 154 temos shift 100 2 down 0 2 shift 100 2 barra down 0 2 tá pronto está feito e sendo assim vamos lá preparar-nos para partir eu sei que temos mais tráfego atrás portanto eu tenho que ter aqui algum cuidado beacon strobe deixa-me só olhar aqui para o tráfego não está aqui ninguém a partir aqui atrás de nós portanto vamos partir Lisboa tráfego Portugal 4-5 Yankee Jullit position 115 pushing back expecting runway zero to for departure ora vamos lá então não tinha ali um tráfego ali portanto está seguro para fazer pushback apesar que temos ali outros aviões mas pronto é assim mesmo vamos lá então start parking brake desligados já ligamos o cronómetro ora bem trilogia já sabemos como é que é transponder em auto e ignição número 2 e número 1 em sequência todos os aviões estão olha aí o outro os dois aqui fazer pushback olha que engraçado como é que estamos para aviões deixa-me olhar aqui para o navigrafo aí temos um avião aqui olha um menino alvérico que engraçado avião que partiu agora temos para aterrar deixa ver este também partiu ah não este vai aterrar agora aqui este também estes dois mas nós estamos está seguro para já podemos ter que esperar por eles na partida mas logo vemos vamos lá então olha aí espetáculo entretanto estou aqui na conversa deixem-me só fazer isto e desligar aqui a porta que não sei porque estava aberta ainda estou número 1 agora bem ground spoilers flaps dois para partida ligar aqui as luzes do taxi já desligar há diversos emergências no aeroporto não foi assim um pushback perfeito mas pronto não para mal não vai ficar aqui um bocadinho de lado mas também não é o fim do mundo ou só um bocadinho assim de lado ah um bocadinho bastante para falar a verdade é quem está a ver nada ninguém viu ninguém viu ninguém viu vamos lá alguém está aí a carregar ele no botão não sei porquê não sei o que é que se passa mas pronto vamos lá o número 1 está a acabar de ligar tá e vamos lá então Lisboa Trafica Portugal Forfá Vendo que a Júlia de Taxi Tualim Point de novembro de tu via Alfa e Mike chegar ao parking break não sei porquê um dos meus frótals não estava a ir ao sítio certo quero ver se o outro avião não veio aqui pela minha direita mas já vamos perceber isso dentro de breve e vamos lá vamos jogar também esta música aqui de música de elevador para pôr aqui uma música mais apropriada para uma partida de avião vamos lá deixa-me só também depois olhar aqui para a minha direita e perceber que está tudo ok com o avião que está aqui atrás de mim eu creio que sim ela não arrancou mas eu quero olhar aqui para a minha direita a perceber o trigo está é um bocadinho atrasado pá que 03 já não está há algum tempo vamos lá ok está seguro ou não está aqui perto vamos lá vamos lá vamos lá preparar-nos aqui para partir porque eu acho que vamos conseguir partir antes de aterrarem os outros aviões luzes de landing luzes de take off take off config check está ok falta só pôr aqui caramba que está muito sensível aquela pirâmide que é um bug do meu não liguem para esta pirâmide que está aqui que é um bug do meu cenário já não sei como resolver já tenho isto há muito tempo volta e meia aparece volta e meia não isto é um bocadinho random nesse aspecto ora bem o avião que está para chegar eu acho que não vamos conseguir partir antes dele porque ele ainda vai entrar agora na final aliás nem sequer anunciou que está na final ainda portanto ele está neste momento sobre o cabo de Scheller até para ir umas 12 milhas ou 13 vai demorar para ir uns 3 ou 4 minutos a aterrar então dá tempo para nós montarmos boas vamos só olhar epá pessoal eu realmente no meio disto tudo nem vos pus a carta nem vos pus nada vocês sabem que é Alfa e Mike isto em Lisboa já fizemos isto tanta vez que é quase de core saída então aqui da posição 1, 1, 5 onde estávamos no apron e fizemos aqui a Alfa e a Mike para o All-in-Point de November 2 que é ligeiramente mais curto mas a gente vai para Madrid o avião está super leve podemos fazer isso ora bem vamos já pôr aqui a saída hoje temos a Idbide 5 de Novembro portanto é a curva direto acima de 2 mil pés e depois direto para o Idbide com atenção acima de 4 mil pés no Papa Tank 412 enfim tudo muito standard aqui para Lisboa Cabin Crew sits for departure ora bem vamos ligar aqui o Tikas de resto estamos prontíssimos agora bem confirmar que o tráfico está longe está sim senhor nem o vejo Lisboa tráfico é Portugal 4-5 Yankee Juliet landing up taking off runway 02 Idbide 5 de Novembro de Pásco vamos lá vento do quadrante leste portanto da nossa direita eu nem vos mostrei isso eu realmente estivei um bocadinho tudo à pressa aqui eu atrasei-me um bocadinho a começar o voo então olha aqui vamos lá então partir a lançada ou rolling start cronómetro e porquê que não está com o flex set estranho algo aqui que não estava a ter certo não sei o que se passa o meu flex não está a funcionar alguma coisa aqui pessoal eu não sei o que é que é vamos em Togafrust então eu já depois tento perceber o que é que se passou aqui não sei porquê o meu flex não estava não estava configurado V1 rotate aligning up and take off gear up bem só ele vai partir antes tipo comigo já partirá 10 segundos atrás ele tem que esperar 2 minutos oh pois claro porque eu não pus o flex bem Togafrust siga é para aprender eu acho que estava ali na conversa e passei o flex por isso é que não estava com Toga por isso é que estou com Toga não tinha flex agora first climb curva à direita acima de 2 mil pés hoje a curva foi bastante rápida porque realmente o avião está lento eu não fiz Toga Frost para partir Lisboa Tráfico é Portugal for 5 Yankee Juliet Airborne péssimo 2,500 e a de bia de 5 novembro de parque agora sobre o rio vamos só desligar desligar não desligar os paques neste caso paque 1 paque 2 desligar aqui a luz também não precisa estar ligada continuamos em voo manual para já speed checked flaps 1 isto sobre eles tenho que fazer aqui à mão não estava a funcionar a tecla e speed checked flaps 0 aqui uma crachadinha acontece sempre isto quando Airborne meu Deus este homem partiu eu à vontade uns 30 segundos atrás de mim o que é obviamente irregularíssimo mas pronto está tudo bem se calhar não como eu tinha ali há 2 minutos vamos assumir que realmente está tudo bem acho que se calhar foi o limite mas mas que foi bem eu sei porque é que ele fez isso porque tinha outro avião atrás ora bem passamos os 4 mil pés esta atmosfera está standard e podemos ligar o piloto automático finalmente e agora vamos aqui em piloto automático em direção em direção a Madrid nível de voo 3 nível de voo 3-2-0 portanto super tranquilo isto vai ser um voo curto de bom tempo enfim voar de uma tarde como hoje é quase como andado andado de comboio porque é super suave com certeza e a lezira do Ribatejo aqui a zona em Lisboa temos aqui a zona da príncia de Setúbal Serra da Rávida espetáculo e lá vamos nós não há controle temos a Proutes agora temos a Proutes em Madrid o que obviamente é muito interessante e ele entrou há 13 minutos portanto eu acho que vamos ter a Proutes em Madrid eu gosto muito disso vai nos ajudar ali um bocadinho no famoso aeroporto de Madrid a Rival Street 3-2 da direita e 3-2 da esquerda tínhamos previsto a 3-2 da esquerda o que é interessante porque neste momento o vento e vamos ver até se a nova atualização temos vento do quadrante sul vamos aterrar com vento contra a favor neste caso mas contra aquilo que normalmente os aviões preferem vamos lá então Lisira Ribatejana aqui do nosso lado esquerdo temos mais a zona aqui da Distrito de Leiria aqui a Serra de como se chama não é do Alvão é Serra de Aires e Candeeiros Alvão é cá em cima passamos os 10 mil pés podemos desligar aqui as luzes e como também está tranquilo desligamos aqui os seatbelts também para os nossos passores eles poderem relaxar um bocadinho agora nos podemos também podemos desarmá-los que usavam telearmados e pessoal eu peço desculpa realmente com o meu esquecimento esqueci-me de pôr o flex eu sabia só que estava aqui na treta com vocês é o costume sempre que gravo esqueço-me sempre de alguma coisa não há a voltar a dar mas pronto é o que é estamos quase a chegar ao ponto E-de-bid e depois a nossa rota é muito simples na verdade depois do E-de-bid vamos passar para o ponto vamos aqui para o flight plan direto para o O-0 depois a uniforme Zulu 409 para o ponto Roldo depois ponto Roldo exatamente depois para o ponto Rooké peraí deixa-me dar isto direito não na verdade é o uniforme Zulu 409 por aqui a fora e depois temos a a partir daqui temos a Toledo 3 Charlie em que passamos pelo VR Toledo e vamos em direção a Madrid portanto muito fácil vamos passar a fronteira mais ou menos ali na zona ali de Porto Alegre depois continuamos para leste em direção a Madrid em que as condições também estão boas para voar portanto eu não vejo nenhum problema com o nosso voo neste momento em termos de performance estamos ótimos porque provavelmente isto está optimal flight level 350 nós vamos voar 320 perfeitamente abaixo mas também como o voo é tão curto não vale a pena aumentar aí o aumentar aí o nível de voo porque seria não seria otimizado por assim dizer pronto meus amigos vamos então pausar o voo por agora voltamos mais para a frente quando tivermos mais novidades sobre este voo até já ok pessoal estamos de volta e acho que vamos estar de volta de vez aqui para terminar o nosso voo em direção a Madrid tempo magnífico aqui em Janeiro estamos já eu não decidi não fazer aquela briefing intermédio porque basicamente o voo é tão curto que não vale a pena fazer nenhum briefing intermédio estamos enfim partimos já cerca de uns 20 ou 30 minutos atrás e vamos começar a descer dentro de 20 milhas ainda não estamos dentro da zona do approach de Madrid mas temos approach em Madrid e não só temos approach temos bastante tráfego tanto acaba por ser bastante interessante isso nós vimos aqui de oeste neste caso em relação a Madrid vamos entrar na zona de approach continuamos com pista 3-2 da esquerda e direita como de aterragem portanto podemos aterrar uma das duas em relação a Madrid a Tapos ao terminal 2 portanto se o controlador me permitir eu vou para a zona do terminal 2 portanto o taxi não há de ser também particularmente complicado Toledo 3-Charles na nossa aproximação temos a ligar umas restrições de altitude que vamos ter que cumprir efetivamente flight level 210 máximo 150 mínimo no VOR de Toledo e depois vamos por aqui a fora com algumas mais restrições inclusive é de velocidade depois em direção ao ponto do Fafec prevemos a 3-2 da esquerda pode ser que seja a 3-2 da direita mas logo vemos pode ser a 3-2 da direita mas já acho que vai ser a 3-2 da esquerda porque assim saímos direitos aqui na esquerda por exemplo na Lima 7 e depois está aqui o terminal 2 logo aqui à nossa frente portanto acaba por ser bastante simples nesse aspecto a nossa aproximação vamos então colocar já aqui então nova caramba que eu estou aqui meio perdido o nosso CID para altitude minimal 1-5-0 portanto vamos já colocar aqui 1-5-0 CID na verdade o último metade está com vento variável já estou a ver aqui no ecrã ao lado mas eu vou mostrar aqui a vocês se aparecer que às vezes não aparece que é o caso isto às vezes é bug aqui do Navigraph do Electronic Flight Back portanto eu vou se você não tem que confiar a mim eu tenho aqui no ecrã ao lado e não me está a precisar agora mudar aqui da ecrã novamente vamos então preparar aqui temos QNH 1-0-3-0 temperatura 14 graus vento é variável 2 nós portanto quando é variável eu ponho sempre deixa-me só começar a descer que eu já já falo com vocês quando é variável eu ponho sempre a pior hipótese possível que era literalmente vento contra e que neste caso vento contra aqui nesta pista seria vento do quadrante desculpem não é aqui exatamente não está certo vento do quadrante 143 ou seja eu venho aqui de 143 nesta direção portanto 143 seria o pior possível neste contexto portanto é isso que a gente vai colocar portanto 143 barra dois nós já vou ver ali quanto é que é o flight level de transição no approach vamos começar a descer temos ali a setinha ali que não engana ali do top of the cent vamos até descer mesmo nesta velocidade max 7.4 e começar então aqui a nossa descida ora bem o approach indica-nos que o flight level de transição é de 135 está ali portanto vamos utilizar isso temos information fox current portanto também vai ser importante para depois falar com o controle aéreo ora bem flight level de transição 135 e agora vamos ver quais são os mínimos para pronto a minha previsão é esta pista não é vamos ver o seguinte não até posso pôr já e depois eu mudar se for preciso somos um avião de catúria c portanto sendo assim 2203 mínimo de cat 1 já sabem este aeroporto tem uma altitude até bastante considerável vamos ver vamos lá continuar a descer pôr só aqui a carta de do star do nosso star de hoje nosso avião ainda não está ali perto do ponto do ledo basta só esta parte está ótimo vamos ver se temos um direto pode ser que depois até nos mande dê-nos aqui um diretozinho aqui por aqui a fora pode ser que sim pode ser que não mas acho improbável sinceramente não é muito comum aqui em Madrid isso acontecer bem entretanto estamos mesmo aqui a chegar na região portanto vamos já falar aqui com o controle aéreo olha este avião aqui na direção contrária em direção a Lisboa por acaso saiu também aqui de não por acaso não saiu de Doa do Catar olha aí espetáculo veio do Catar em direção da Lisboa por aqui afora vamos lá por então frequência 136 105 aqui de Madrid approach vamos esperar um segundinho para ver se alguém está a falar ou não pelos vistos não Madrid approach boa tarde 0 Portugal 45 Yankee Juliet we have information Fox on board descending and passing flat level 290 inbound Rooker with you Portugal 245 Yankee Juliet Madrid hello identified squawk 1000 squawk 1000 Portugal 45 Yankee Juliet temos que colocar transponder porque não tínhamos está feito a portugal 45 Yankee Juliet Yankee Juliet Yankee Juliet Juliet correção radar contact expect promg 3 2 left proceed direct FAFEK descend level 160 aqui né expecting free to left descending flight level one six zero direct fafec for Portugal for five Yankee Juliet muchas gracias pessoal eu não tava à espera disto eu disse-vos que achava que aqui em Madrid não era muito comum olha aí tivemos aqui um super direto em direção ao ponto fafec isto foi aqui um diretaço à maneira vamos até por aqui o speed Mac agora melhor speed em indicated airspeed começamos a perder um bocadinho de velocidade vamos continuar aqui nos 300 indicados para já bem básica e não por cima não perdemos assim muito agora bem vamos analisar isto primeiro direto mais delta 475 4000 pies com 1030 Gondor 315 evitamos isto tudo e vamos ele deu-nos aqui um diretaço até o ponto fafec onde começa o ILS que pista 3.2 à esquerda cara que já tínhamos previsto portanto olhem absolutamente perfeito melhor do que isto era impossível muito muitas graças aqui ao nosso controlador e assim tá tá espetacular portanto vamos ignorar todas estas curvas todas vamos direitos ali ao ponto fafec provavelmente não há mais tráfego aqui nesta não estamos bem vamos um pouco alto e se não lhe importa volamos a mais delta que nos dá mais tempo a bajar temos aqui de acordo sim restricção de velocidade temos aqui três para aterrar neste momento nós somos o número 3 claramente temos este fim de santander e este já está quase a aterrar da grande canária e estamos aqui está identificado continua extensa nivel de voo 200 continuamos a nivel de voo 200 liberia 0388 me confirma me nivel final 180 no plano de voo tenía 18 de efectivamente pois como este prefira de acordo vamos lá então vamos lá então 0388 recebido pois continue para final nivel de voo 200 de verdade para mudar de piloto continuamos a final de voo 200 liberia 0388 alguns microfones mais alto todos mais baixo 035 transmaic delta 475 completa ilse zulu 32 izquierda 32 izquierda ramai delta 475 iniciamos ilse zulu 32 izquierda condor 015 united 7 839 vinto calma pista 32 izquierda autorizado a aterrizar 32 izquierda autorizado a aterrizar 32 izquierda autorizado a aterrizar united 7 830 maria espanhol aqui já sabemos como é que é este direta a aterrizar aqui 1 iberio 997 dianos uma ajuda e no 1 iberio 987 confirme salida 1 iberio 987 1 iberio 987 correcto gracias viento calma pista 36 derecha autorizado a despegar autorizado a despegar pista 36 derecha iberio 997 e lá vamos nós o aeroporto Paragas sempre um aeroporto complicado portanto não bem não comentarmos aqui de guarda em baixo porque é um aeroporto que pode causar sempre algumas algumas alguns incómodos estivermos aqui um bocadinho relaxados o sol põe-se daqui a uma hora aqui portanto vamos ainda aterrado dia vamos só por aqui um bocadinho de de brilho para vermos um bocadinho melhor aqui os nossos nossos painéis temos restrição de velocidade agora temos ali o dois três zero no ponto fafec cabana 8 bravo golf flight 2 caceres 0 caceres ryan iberio golf estamos a chegar a um 6-0 vamos ter alteração para descer ainda mais agora com certeza o aeroporto portugal 45 yankee juliet continuo sem altitude 8000 feet QNH1030 QNH1030 descending 8000 feet portugal 45 yankee juliet e igual a 15 geografia e aí e uma crercha dinha aquela habitual deve estar a ca rear ao aeroporto bararras agora a que vamo naturalmente express 3 7 um uniforme ex- ray confirm e aí em habitualmente naturalmente de naturalmente naturalmente como tam do QNH1030 tivemos express 37 entre um Companies express mais Está em controlador à maneira Vamos aterrar por aqui a carta de ALS E lá vamos nós Fa fé que depois já sabem, fazemos esta curva aqui para a esquerda 6.000, 5.000, aqui há algumas estações de alta em todos, mas não tem problema nenhum, a gente vai compreender as possibilidades Vamos começar aqui a deixar aqui um bocadinho a velocidade para 280 para já E no localizador, seis millas fora Condor 015, bem tocado a pista 32, esquerda, autorizado a aterrizar Vamos também calcular já aqui a nossa autobreca que pode chegar Para aterrizar, pista 32, esquerda, Condor 015 Logo autobreca, digo Por favor, le pido melhor posição em Lima 7 Que...tengo um tráfico autorizado a aterrizar Si, si, por supuesto, por supuesto Por supuesto Os pegóis, sempre, sempre muito bom Vamos lá Continuar aqui a seguir Se tem T-7839, baste a la A4 satélite Que tenho Speedbrake aqui para perder velocidade Não muito T-7839, recebido Lo darei como um no Continué Alfa al Sur, Puerta 3 E ao T-17 E ao T-17 Os landing Pois ao T-17, Port-Haz, ao Sur E a Puerta 3 E ao T-3 Portugal 45 Yankee-Jullier Continuando 6,000 feet QNH-1030 Continuando 6,000 feet QNH-1040 Portugal 45 Yankee-Jullier Iberia 1,987 Está identificado En despegue Continuando ascenso Nivel de vuelo 200 Continuando ascenso a 200 Iberia 1,987 Iberia 1,987 Iberia 1,987 Librando 10,000 pies Vuele a Mingú Diminuir a nossa velocidade Librando 10,000 Directos Mingú Iberia 1,987 Gracias Para 250 Porque temos de estar abaixo dos 250 Ou 250 ou menos Nos 10,000 pies E ao que vamos fazer, naturalmente O avião também perde aqui Ángulo de descida Normal Para perdermos velocidade Usamos um bocadinho de speed break Para perder o resultado também Ainda mais Portanto está tudo ok Nesses aspectos Vamos lá É Madrid Eu já aterrei aqui muitas vezes Preciso ter cuidado Principalmente o táxi Que já sabemos como é que é Lá em Madrid Portanto vamos ver se conseguimos Recuperar aqui um bocadinho De terreno Estamos um bocadinho acima Do 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 Green Dot Mas a gente já o vai apanhar novamente Se for preciso Eu até aumento aqui o ângulo de descida Para recuperar E deixo aqui o speed break ligado Um bocadinho Só para não ganhar a velocidade Agora aí está Aí Há estamos novamente no Green Dot Podemos Com calma Continuar a descer Vamos a ativar aqui o modo approach Iberia 0388 vole a Garbu Direito a Garbu Iberia 0388 Air Portugal Air Portugal 45 Yankee Juliet Flight direct Mike Delta 475 Division altitude 4000 feet And clear for the ALS will approach runway 32 left Air Portugal 45 Yankee-Juliet, bloqueado, sir. Air Portugal 45 Yankee-Juliet, fly direct Mike Delta 475, descend altitude 4000 feet, and complete ILS Zulu approach, runway 32 left. Direct Mike Delta 475, descend 4000 feet, cleared ILS Zulu approach, runway 32 left, and reporting established. Air Portugal 45 Yankee-Juliet. Foi bloqueada aquela parte inicial, que ele dizia, o ponto do direto. Portanto, está aí, ótimo, deu-me aqui um direto ao Mike Delta 475, é ótimo. AirGreece 130, flight level 250. Perfeito, aliás, 4000 feet de altitude final. AirGreece 130, metrote, hello, expect runway 32 right, proceed direct RAT-P, descend level 150. Apeza 30. 2.000 feet de altitude final de aqui a para hora. Direct RAT-P, descend test level 150, expect runway 32 right, AirGreece 130. AirGreece 1970, 809, 27. AirGreece, 789. AirGreece 70, 809. AirGreece 70, 809. AirGreece 70, 809. AirGreece 70, 809. AirGreece 809. AirGreece 70, 809, 809. De acordo, sim, o vejo no 17, ele disse que tango 17, ele levava ao finger, mas não tem problema, se se querem comentar, faça esta boa tarde, graças. Condor 015, pista livre. Condor 015, me confirma o terminal a que se dirige? Se é possível tango 24, aí poderíamos ir. Condor 015, eu vou também dizer o terminal na próxima. Correção, porta 4, ao tango 24. Alfa 2, porta 4, ao tango 24, graças, Condor 015. Express 37 Uniform X-ray, Stand 373, push approved facing north. Vou dizer, depois curva aqui à esquerda para o ponto... O que é que se meia? Depois já devemos estar no localizer para a pista... O Mike Alpha Alpha, 109, 90, confere para a pista 32 da esquerda. Checked. Vamos até diminuir aqui. Vamos desta forma assim. Continua as ascenso a 240, Iberia 987. Perfeito, adiante em breve, vamos entrar aqui no localizer para a pista 32 da esquerda, 14 milhas até. E vamos avisar que queremos entrar então no terminal 2 em Barajas. Queremos entrar? Não, queremos sair no terminal 2. Altitude Missed Approach, temos... E o Missed Approach... Caramba, quem está sempre a escrever esta porcaria? Eu não quero isso. Era... Era isto. Altitude Missed Approach... 5 mil pés, com curva à esquerda e depois voltar para trás para o Rofix. Enfim. Não estamos a prever isso, mas está bem como vem estar mais ou menos preparados. 5 mil pés, já sabemos. Vamos já pôr aqui a carta aqui do aeroporto. Em princípio, vamos sair na... Na verdade, vamos colocar aqui a carta do parking, do terminal 2, que é mais fácil. Em princípio, vamos sair na Lima 7 ou na Lima 5. E depois logo vemos aqui o que nos vai dar aqui para o terminal 2. Vamos lá. Estamos estabelecidos no localizer. 12 milhas, já podemos manter-nos assim. Está tudo ótimo. Luzes runway lights, runway take-off. Ou melhor, luzes de take-off, digo. Podemos ligar aqui o modo Approach. AP2. Cat 3 Dual. Está perfeito. E vamos avisar o controle aérico. Estamos estabelecidos na final da pista 3-2 da esquerda. Air Portugal 4-5 Yankee Juliet. Established ILS Zulu runway free to left. 11 miles to go. On the apron wheel like terminal 2. Air Portugal 4-5 Yankee Rocha. A wind calma runway 3-2 left. Clear to land. Ranoi free to left. Clear to land. A portugal 4-5 Yankee Juliet. Estamos lá. Estamos perfeitos. Estamos abaixo do glide. O glide está ainda acima de nós. Portanto está tudo ok nesse aspecto. Estamos a cerca de 9 milhas. Ainda. Está tudo em ordem. Completamente configurado. Com o Madrid no dia três a dois e cita cinco. Vamos dar outra. Vamos,あっima 3-8. Pode-se ver. Mas vamos já por aqui flaps dois. E começar aqui a perder velocidade então para aterragem em Madrid Parajas. Já está. Espetáculo! Vamos lá. Vamos concentrar-nos agora aqui. Estamos a cerca de 2.000 pés de altura rádio, portanto, assim que começámos a descer no glide, por assim dizer, vamos pôr gear down, para já estar tudo ok, mais do que estabilizar esta aproximação, o vento é calmo, portanto, mais fácil do que isto é impossível. 1.000 pés, portanto, 5.000 pés está perfeito, e vamos lá então começar a descer, ou melhor, já começamos a descer, e está na mão. 1.000 pés, portanto, o vento é calmo, portanto, o vento é calmo, portanto, o vento é calmo, portanto, 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 port Express 3-7 Uniform X-ray, taxi Delta, Sierra Holzer of mine Estou aqui concentrado a tentar que isso seja uma aproximação perfeita Eu nasci um bocadinho chateado com as minhas ultimas aproximações, um bocadinho fracas Uniform X-ray Delta, Sierra Holzer of mine Sempre um taxi complicado para acessar o português 1,000 Acação a 240, Iberia 1-987 Iberia 1-987, ligue em Madrid, frequência 33755, bom voo Duas vermelhas, duas brancas Iberia 1-987, ligue em Madrid, 33755, graças pelo controle, boa tarde, até logo Deliveria 1-987 Minimos daqui a 300 pés, mas já vemos a pista mais do que perfeitamente, portanto está tudo ok 500 100 above, 400 Checked Minimum Continua Discorrido Altos Exit suscrito Instituído Quase de Exit Claro Acação Estou. Tenho andado aqui umas aproximações. Reverse. Normal. Normal, agora sim. Manual break. Está a sair aqui já na Lima 7. Acho que vamos conseguir. Sim senhora, vamos. Grão de spoilers. Desarmar. E vamos estar atentos aqui ao que nos vai dizer o controlador. Bem-vindos e senhores, bem-vindos a Madrid. O local é 5h43. E está atualmente cerca de 13h30. Sim. Não, não. Não, não. Então, antes de preparar o avião, antes que ele me diga alguma coisa. Recorde-se a via da P.U. Antes de desligar o transponder e o ticas, e desligaremos o transponder. A desligar a todos. Coordine-se com a avião de avião, como necessário, em relação a conectar o avião ou a acometidação. Portugal 4-5 via Juliet, Correction Yankee Juliet, Taxi Alpha, Gate 3, Stand Tango 1-6. Eu estava aqui pronto porque eu pedi Terminal 2, eu sabia que ele ia mandar para esta zona. Portanto, Alpha, depois Gate, que é este aqui com o guia de gato aqui, Guia de Golf, Gate 3 e depois... Air Greece 130, continue descend, 6000 feet, QNH 1030, fly direct Mike Delta 575. Vamos fazer ali uma... depois ali uma curva... Continue descend, 6000 feet, QNH 1030, Air Greece 130. Já sabem que eu aqui em Madrid eu não gosto de arriscar e prefiro ter aqui tudo preparadinho porque isto às vezes posso me enganar. O taxi é sempre complicado em Madrid, mas pronto, este é fácil e eu também já percebi o que é que era para fazer aqui. Vamos lá, Terminal 2, que eu vi que era onde a TAP usa aqui em Barajas. Portanto, simples por acaso o nosso taxi... Condor 015, em tango 24, motores parados. Vamos por aqui a carta do aeroporto, assim que vocês veem a setinha para ver onde é que eu ando. Para se escusar, a ver a setinha está toda maluca, não é? Condor 015, recebido. Tinha aprova o canal de freqüência a motos. Gracias, buenas tardes. Cuidado com isto, caramba, não saias da casa. Passamos com 22,8. Gracias por su control. Condor 015, adiós. Aqui uma pequena saída de pista porque eu realmente estava ali a olhar para aquilo, para o lado. Lá está. Assim é complicado quando só somos um aqui. Eu com a setinha aqui maluca. Mas pronto, a Gate 3 é esta primeira. E é o que a gente vai utilizar aqui para curvar. Aliás, vai aparecer aqui, com certeza, aqui também. A primeira à direita, basicamente. E depois viramos da primeira à direita, na segunda à esquerda, exatamente. Para o tango 1-6, a nossa posição final aqui. Primeira à direita aqui na Gate 3. Depois, segunda à esquerda, para a Índia. Ele não nos indicou Índia, mas como temos que ir para a tango 1-6, naturalmente que a Índia será a posição onde temos que ir a seguir. Portanto, curva à direita agora. E agora, segunda à esquerda, aqui está o terminal 2. Mas, provavelmente, eu acredito que fosse um dos originais na altura, porque tem um aspecto bem antigo. E aquela torre é a torre antiga, provavelmente, aqui de Barajas. Olha aí, o radar funciona e tudo. Espetáculo, muito bom. Ora bem, tango 1-7 a tango 8. É para a esquerda, é o que a gente quer. Já sabemos que é a tango 1-6, que é logo a segunda aqui. Portanto, a primeira é logo a tango 1-7. Provavelmente já vou conseguir ver daqui ali. É difícil de ver, mas está ali tango 1-7. Aí está. E a segunda agora será a tango 1-6, que é a que a gente vai parquear o nosso avião hoje. Mas, nem uma hora passou desde que fizemos pushback em Lisboa. Portanto, como vocês veem, isto é um voo muito, muito curto. Tango 1-6 agora aqui. E vamos lá então. Vamos ligar aqui as luzes. Já tínhamos previsto esta curva para trás para se iniciar. E aqui estamos. E vamos só ligar aqui o cronometo e vamos só dizer que estamos no blocos. No bloco, sir. Portugal, 4-5. Vem cá, Juliet. Tango 1-6. Obrigado pelo serviço, sir. Boa tarde. Obrigado, sir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Simpático, muito bem. Vamos para a Unicom. Assim deixamos de ouvir aqui o barulho do pessoal. Está feito em Unicom. Estamos tranquilos. E podemos desligar aqui os motores. Agora o motor número 2 e número 1. Já temos... Oi? O número 1 não desligou. Agora sim, tivemos de desligar à mão. A APU já está ligada, portanto está tudo ok. Podemos desligar aqui as fuel pumps. Pumba, pumba, pumba. Tudo aqui embora. Está perfeito. Sitbelts off. Beacon off. Strobe off. E pronto. Está tudo. Está tudo. Estava desligado, desligado. External power ligado. D-board. E os nossos passageiros vão começar a sair em breve. Porque eu também vou... Aqui na verdade já está tudo. Portanto agora a porta vai abrir quando a manga... Engraçado que a manga não veio. Estava à espera que viesse. Será que se eu ligar aqui as portas, a manga vem? Ah, só abre a porta. A manga não vem. Epa, é assim que é complicado. Esta manga não funciona? Ou então sei eu que estou mal estacionado. Mas a manga aqui não está a funcionar. Ah, se não funciona a manga há maneira deles saírem, não é? Olha aí. Forward stairs e também vamos aqui a... Onde está? Acho que é para... Para os nossos passageiros também saírem por trás. Olha aí. Mas vai tudo a pé, infelizmente. Eu aqui quase cortei aqui a manga. Eu não sei se esta posição seria uma posição realista para um avião deste tamanho, não é? Mas foi o que nos controlou, foi o que nos deu. Portanto, está tudo bem. Está tudo em ordem. Meus caros, está feito este voo. Mais um voo aqui de Phoenix. Com certeza o próximo será provavelmente como um Boeing 737-800. Logo veremos. Ou então até com o Business Chat. Logo veremos. Ou então uma live de ATC. Logo veremos o que é que eu posso decidir fazer a próxima vez. Pessoal, um abraço a todos e até uma próxima. Tchau.